Mas Paulo Pessolano, Alexandre Simões, você disse mais cedo no Rádio Esportes, pra você a grande novidade do futebol brasileiro neste ano de 2022 é Paulo Pessolano. Você tem receio de que o Pessolano aparecer muito? Pode vir aí time da Série A e aquelas propostas e o Pessolano tenha um momento Wagner Mancini, Simões? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Natália, Edu, Romano. Olha, Léo, isso é uma coisa do mundo do futebol. Com certeza, em algum momento ele vai entrar no radar de algum clube brasileiro. Isso já aconteceu com Voivoda, do Fortaleza, que esteve no radar de outros corintios e preferiu permanecer. Eu acho que o Pessolano tem até esse perfil, mas o Cruzeiro começou a Série B de uma forma instável. Não porque ganhou da Chapecoense, da maneira que foi, que está tudo certo, não, mas eu disse também no Rádio Esportes. O Cruzeiro, na Série B do ano passado, levou 10 rodadas pra chegar aos 10 pontos. Agora precisou de 5. Está no G4 pela primeira vez na história em mais de 80 rodadas de Série B. E além disso, tem um outro ponto, Léo. Domingo que vem, 4 da tarde, no Independência, a gente vai ter o maior jogo da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Maior jogo da história da Série B? Da história de toda a Série B. Desde 71, quando o Vila Nova ganhou a primeira Série B da história. O Cruzeiro e Grêmio é o maior confronto que a Série B já teve em toda a sua história. Em toda a sua história. A gente já teve Cruzeiro e Vasco, já teve Palmeiras e Botafogo, já teve Cruzeiro e Botafogo. O maior confronto, se a gente for pegar em quantidade de títulos, em representatividade em competições nacionais e internacionais, é este Cruzeiro e Grêmio de domingo. E pro Cruzeiro é muito importante ir para uma partida desse tamanho com confiança. E tudo o que a vitória sobre a Chapecoense, sábado, lá na Arena Condá fez, foi dar confiança a esse time do Cruzeiro. Com muita confiança, Edufanzi, mais uma vez o Pessolano colocou os três zagueiros. E quebrando já uma estigma que a gente bate aqui e fala todas as vezes, né, de que jogar com três zagueiros não significa ser defensivo. Pelo contrário, pode ser muito mais ofensivo. Chegou para ficar o esquema com três zagueiros no Cruzeiro. Edu, boa noite. Um abraço, Léo, quem está ligado na torno do bate-bola. Acho que momentaneamente, sim. Encaixou bem, o Cruzeiro fez dois jogos mais seguros, foi superior aos adversários. Eu só vou descer alguns pés de altura, porque eu não acho... Eu acho o Pessolano ótimo treinador, um grande trabalho, mas daí a grande novidade do futebol brasileiro, eu acho muita coisa. Mas como treinador, qual outro? Acho muita coisa ainda para o Pessolano. Tá, mas qual o outro grande trabalho de um treinador que chegou agora e que a gente pode dizer que é uma grande novidade? Porque o Cruzeiro a gente precisa analisar diante da carência de qualidade técnica que ele tem e pelo que o time produz. Não, mas eu não acho... A gente não pode chegar e falar assim, ah, a gente não pode comparar, por exemplo, Atlético e Cruzeiro. São realidades totalmente diferentes. É o que eu não acho que ainda é um grande trabalho. O Pessolano ficou atrás do Atlético na primeira fase do Mineiro, perdeu do remo da Série C na Copa do Brasil. Então tem uns efeitos, tem uns problemas. O que não apaga, o bom trabalho que ele tá fazendo até aqui, é o melhor Cruzeiro dos últimos dois anos, sem dúvida nenhuma. E algo que eu já falei aqui, eu acho que esse elenco do Cruzeiro, em termos de nomes, ele é inferior aos dos dois últimos anos. E o Pessolano tá fazendo um bom trabalho com menos do que os outros treinadores tinham. Só que ele tem organização no clube, né? Fora de campo, o Cruzeiro hoje é um clube organizado. É mais fácil trabalhar assim do que com seis meses de salários atrasados. Mas o trabalho é muito bom e ele tem uma leitura muito boa do que tá dando certo, do que tem dado errado. E essa última leitura, essa sacada dos três zagueiros, num primeiro jogo contra o Londrina, que ele teve pouco tempo pra treinar, e que ele observou o que tinha de bom e de ruim naquele jogo e já corrigiu pro jogo seguinte, chamou atenção também. O Cruzeiro sofreu muito menos contra a Chapecoense, que no momento é um time que vive a sua melhor fase na temporada, mas eu não acho que a Chapecoense vai brigar por acesso, assim como eu acho que o Santos na Série A também não vai brigar, mas estão lá no topo. E o Cruzeiro foi a Chapecó e venceu a Chape, que está vivendo o seu momento e que outros foram lá e não conseguiram. Então, foi a maior vitória do Cruzeiro, em termos simbólicos, tá, que me entendam, nos últimos três anos. Porque essa vitória cravou o Cruzeiro, finalmente, matematicamente, no G4, durante uma rodada. Porque antes ele dormia, na última ele dormiu, mas acordou fora. Nas outras competições, nas outras temporadas, ele nem chegou perto. Então, foi uma vitória simbolicamente muito grande do Cruzeiro. Emerson Romano, Simões acha que é o grande trabalho do ano até agora, do Paulo Pesolano. O Edu Panzi acha que é um bom trabalho, mas não pra tanto. Pra Emerson Romano, o trabalho do Pesolano é o melhor do ano até agora. E se não é ele, quem é? Você que assiste até Série F do Campeonato Brasileiro, que ainda vão inventar. Boa noite, Romano. Boa noite, boa noite. A quem nos acompanha, eu acho meio prematuro cravar o trabalho do Paulo Pesolano como o melhor do ano até aqui. Acho que a gente tem que, como diria minha avó, vamos devagar com a dor que o Santos é de barro. É um trabalho que ainda está em construção. É um trabalho que ainda está sendo montado, mas que já está dando frutos. É porque a gente faz uma comparação, Léo, dos últimos anos do Cruzeiro. Você não sabia qual time que o Cruzeiro ia jogar e, principalmente, você não tinha um padrão tático na equipe. Você não tinha um padrão tático. Cada treinador chegava aí e montava um padrão tático de forma diferente. O Pesolano tem muitos predicados. O Pesolano tem muita coisa positiva. Ter garimpado garotos na base, ter dado oportunidade, ter buscado jogadores. Mas eu acho muito cedo ainda para a gente... Não só ele. Acho muito cedo para poder definir qualquer trabalho de treinador que tenha chegado agora. A não ser que você encontre um trabalho já pronto, que é o caso do Atlético, que é completamente diferente. Porque já pegou um time praticamente pronto e agora está dando as pinceladas dele ali. Mas eu acho que ainda é prematuro cravar que é o melhor trabalho e que tenha outros melhores do que ele. Eu prefiro, como diria o grande Adilson Batista, aguardar para ver. Mas eu disse até agora. É isso que eu ia defender o Simões nessa. A minha visão é a seguinte. Até agora, o Pesolano, para mim, a gente está dizendo realidades diferentes. Mas, pelo que representa, o Pesolano, para mim, hoje, apresenta um trabalho superior ao do turco. Como treinador. As realidades são totalmente diferentes. O Cruzeiro tem uma maneira de jogar. O Cruzeiro evoluiu com o trabalho do Pesolano. O Atlético, na minha visão, e a gente está pegando ainda um cenário pequeno em relação ao turco, por exemplo, regrediu. A gente vai falar disso mais para frente. Mas, até agora, para mim, o treinador que apresentou mais resultado no futebol brasileiro, e nós estamos no início de maio, dia 2, foi o Pesolano. Eu não vejo outro que tenha apresentado. Eu acho que já começa errado quando compara o trabalho de um com o outro. Não, não. Não estamos comparando o trabalho de um com o outro. Eu estou dizendo... Não dá para comparar... Só estou dizendo o seguinte... Não dá para dizer que um é melhor ou pior. Não, não. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que, para mim, o melhor trabalho, até dia 2 de maio, é o do Pesolano. Entre os treinadores no futebol brasileiro. A novidade que apareceu é o Pesolano. Não, mas é a opinião. A novidade. Eu não estou dizendo que é o melhor trabalho. Eu estou dizendo que a novidade do futebol brasileiro é o Pesolano. Até porque eu não o conhecia. Novidade é outra coisa. Sim, mas em cima disso. Aí novidade é outra coisa. Aí são outros 500. Peraí, deixa eu falar disso aqui. A melhor novidade. Foi assim que ele colocou. Porque o Vitor Pereira, treinador do Corinthians, é uma novidade. A invasão portuguesa que está tendo o futebol brasileiro, treinadores estrangeiros. Mas eu vou falar um outro aqui, que o rendimento dele é muito bom. Morínigo. É. Muito bom. Muito bom. Jogando Série A. Também no Curitiba. É verdade. Vai ter um trabalho. É uma ótima lembrança. Agora eu vou chamar quem vai resolver a discussão. Natália Fiuza. É a melhor novidade do futebol brasileiro 2022, Paulo Pesolano, ou não? Boa noite, Natália. Boa noite, Léo. Também aos colegas da mesa. Vamos fazer o seguinte. Entre os estrangeiros que chegaram nesta temporada, quem tem apresentado os melhores resultados, considerando a sua realidade, aí sim eu acho que é o Paulo Pesolano. É de uma inteligência, hein? O Paulo Souza. É o Paulo Souza. Pronto. Viu? Próxima segunda-feira vai ficar só ela aqui. Eu vou dispensar vocês. Acho que considerando o Paulo Souza, o Gustavo Pereira, o Pesolano, o Turco, a realidade de cada um, os desafios de cada um, o que tem à disposição cada um deles, porque, claro, o Paulo Souza, o Pereira e o Turco têm material humano de muito mais qualidade que tem o Pesolano para trabalhar. Então, acho que considerando os gringos que chegaram nesta temporada, quem tem mais enchido os olhos até agora, pelo que faz dentro da sua realidade, é o Paulo Pesolano. Aqui, esses três aí, eles têm jogador que não fica no banco, que seria titular no Cruzeiro. É, mas aí... É por isso que não dá para comparar. Pois é. E se for fazer algum tipo de comparação, daqui mais para frente, com o Luiz Castro no Botafogo, que chegou agora... Tem ele também. E que não tem tantos jogadores assim também. Aí vai dar para fazer. Se for para fazer comparação, para fazer uma comparação de gringos. Mas a comparação real a gente só vai ter em novembro. Não, na metade do campeonato já vai dar para tirar uma análise.